No meu bloco de segunda, nela guerreira e no ar, cê dá e cê tira, o rio afunda, só não entro pelo cano. No meu bloco de segunda, cê dá e cê tira, o rio afunda, só não entro pelo cano. No meu bloco de segunda. É, tiraram ela, desplazaram as panelas, desculhou o geral, desobedece quem tem juízes e morais do Supremo Federal. Se puxar o fio, inventaram a teia, excelência, seu lugar é na cadeia, vou tentar enrolar. Pega, bateria chamou pra cobal, cê dos meus braços, não vou relatar. É amor de carnaval, tem salho rolar. Pega, bateria chamou pra cobal, cê dos meus braços, não vou relatar. É amor de carnaval.